É, Tomé fez uma pergunta, fez um comentário baseado no vídeo que eu fiz sobre a relatividade das coisas serem caras e serem baratas porque isso está muito ligado ao quanto você tem, o quanto você ganha, quem você é, qual o seu rendimento, enfim é muito particular, muito subjetivo, depende muito do ponto de vista, de quem está avaliando se é caro ou se é barato normalmente quem avalia que é caro é porque é mais pobre para ter aquele bem quem avalia que é barato é porque é mais rico para ter aquele bem, ou seja, o bem está barato para ele porque ele tem uma renda muito maior, e um, o bem está muito caro, porque a renda dele é muito pequena então eu dei uma resposta ao comentário do Bruno Tomé, que vocês não vão ler, mas portanto eu faço esse vídeo e vou ler para vocês, eu escrevi, para o médico que traz para casa 14 mil por dia, eu tenho parente assim é até engraçado que eu venda um kit contendo duas placas dos modelos de topo, tipo DXS, MK4, DX SuperX mais uma placa de fonte por menos de mil reais ele acha graça que eu tenho trabalhado por 50 horas criando um amplificador tratando de montar o protótipo, ajustando o protótipo das simulações dos ajustes da feitura do layout, ou da encomenda do trabalho e acompanhamento junto ao projetista do layout da realização do trabalho da remessa do layout para uma fábrica de horas na montagem das peças a aquisição das peças do fornecedor, a separação e organização das peças o controle de um estoque mínimo para que não falte peças para montar os testes a limpeza os gastos com produtos de limpeza o empacotamento os gastos com material de empacotamento e tudo isso por mil reais quando em duas horas ele ganha dez mil é uma cirurgia simples pouco invasiva tirar um quisto sebácio sabe? um quisto tirar um quisto sebácio esse quisto está no pescocinho na parte da pelezinha da moça aquele quistozinho tão feio faz um carocinho ela não quer dez mil para fazer uma costura especial para não ficar cicatriz esse médico que ganha bem ele acha extremamente barato o meu trabalho me considera a mim eu que faço o projeto e monto tudo faço tudo mão de obra escrava pensa que eu sou um tipo exótico e quase retardado mental pensa que eu vendo o meu trabalho por quase nada ou por menos que nada isso visto pelo prisma dele pelo ponto de vista dele pelo olhar dele já outra pessoa aquele que ganha salário mínimo acha que é um absurdo é uma exploração eu cobrar mil reais por um kit desse porque ele rala um mês inteiro veja bem ele as pessoas geralmente são um bigo do mundo ele rala um mês inteiro para ganhar isso como você pode se atrever alguém pode se atrever a cobrar o que ele rala no mês inteiro quando para isso você gastou três horas para montar ele esquece todas as horas que você gastou antes todo o estudo que você fez os livros que você comprou os dias que você foi para a escola esquece isso tudo isso tudo não existe os cursos que você fez nada vale não, não, não isso não, isso não não o que vale é que ele gastou três horas para montar isso aí e eu gasto duzentos e quarenta horas trabalhando para ganhar mil esse último esse cara que ganha mil ele acha que justos são os que vendem por cinquenta reais porque tem os caras lá que comparam as coisas acho que Geschmine exigia tinha lá um circuito do Ampletos cara todo descalibrado cara sem polarização nenhuma distorcendo igual capeta oscilando por cinquenta real nem são cinquenta reais é cinquenta real por que que eles acham isso? porque esse preço não os ameaça e não os ofende porque isso está na medida deles eles podem comprar no nível deles e no top deles já o meu preço ofende não os humilha porque mostra que eles não estão ganhando bem e eles não querem ver isso querem ver que preço é absurdo é mais fácil não é mais fácil é quando quando a mulher larga o cara é porque era vagabunda não ele esquece que ele dava nela não tratava bem não fazia sexo com ela que ele era pobre que ele era falido ela vivia dizendo vai estudar procura melhorar de vida ele não fazia ele esquece isso tudo só diz que ela é vagava arrumou outro homem vagabunda ele quer ver o que interessa a ele a falha dele ele não vê eles querem ver que o preço é absurdo porque do contrário eles têm que admitir que ganham muito mal o ser humano ele tem mecanismos de defesa e entende o que quer entender ele entende o que quer entender acredita no que quer acreditar e é feito facilmente a cabeça e manipulado por pessoas espertas que colocam pensamentos e ideias nas cabeças deles ele sai repetindo igual o papagaio tem gente que acha tem mentalidade que acha até que existe um Deus que os acompanha quando eles vão ao banheiro fazer popô que o Deus não tem mais nada pra fazer na vida sabe Deus não tem que controlar o universo segurar os astros pra não se chocarem com os outros tratar de manter estável a força da gravidade entendeu cuidado que os buracos negros não engulam todos os planetas não ferrem com todo o projeto divino do cosmos não o Deus não tem nada a fazer não Deus sabe que vai quando ele vai fazer cocô no banheiro Deus está lá olhando esse mesmo cara como já aconteceu com um amigo meu Bernardo que quando está fazendo sexo com uma mulher fora do casamento ele mesmo fazendo sujeira traindo a mulher dele ele acha que Deus vai separar os espermatozoides pra que ele possa ele pode dizer isso aqui é XX isso aqui é XY isso aqui é XX isso aqui é XY Deus vai estar lá separando quando ele está lá no nheco 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 com a mulher que Deus está separando os espermatozoides pra que ele tenha uma menina uma filha mulher com a vagava com a vagava que deita com ele que é um homem casado que deita com ele que é um homem casado ele acha que Deus se presta a esse trabalho existe esse tipo de Deus que toma conta quando ele está fazendo nheco nheco com a vagava ele acha isso ele acha assim se acha então pra essas pessoas com essa mentalidade com esse cérebro brilhante o herói é quem cobra pouco pelo trabalho mas nem imagino como é isso de cobrar pouco pelo trabalho porque isso acontece porque o cara não pagou escola pra estudar eletrônica ele não foi pra aula todo dia ou toda noite ou toda madrugada ele não ficou estudando sem dormir porque no dia seguinte tinha trabalho na escola não não ele não fez ele não lutou nesse ponto ele ficou reclamando a salar mínimo eu queria estudar mas eu trabalho não foi se fuder de noite não não se sacrificou não isso acontece porque não se formou em eletrônica isso acontece porque não aprendeu eletrônica direito nem de forma autodidata isso acontece porque não fez projeto nenhum isso acontece porque roubou ou achou na internet um projeto e disse que era dele eu também fiz isso né só que eu peguei o esquema da internet da RCA e o desenvolvi durante 50 anos ele mudou completamente mudou completamente era de uma carroça num carro num carro um carro moderno a jato então esse cara que vende barato acontece porque ele não fez layout nenhum rapaz ele porque copiou o layout lá da internet isso está acontecendo porque ele conseguiu as peças de contrabando na sacanagem tem um caixote aqui transisto tem transisto caixote terá que é 20 reais ok isso acontece porque ele não paga imposto isso acontece porque ele não paga o escravo ou escravos que trabalham para montar sem receber ou que trabalham por um salário mínimo apenas e os caras fazem isso porque não tem emprego nesse mundo para ninguém e o cara ou aceita ou não vai ganhar salário nenhum então é explorando os infelizes que vivem nessa situação horrível em que vivemos nesse país de lerda dominado por ladrões sendo nós mesmos muitas vezes ladrões também esse pode ganhar 10 reais por cada placa e ganhar na quantidade lascando toda a concorrência que tem que baixar o preço senão não vende e ele faz isso porque explora pessoas no trabalho mal remuneradas e às vezes não recebe o salário explora projetos que ele não fez ele não faz layout nem paga o projetista de layout ele não manda fazer umas pracas e bota escravos ele manda fazer umas pracas e bota escravos para montar esses caras podem vender barato e esses são os heróis do povo que ganha pouco na verdade estão dando força para um esperto uma águia que quando derrubar os outros nesse processo de dump de derrubada de preço os caras desistem de sair do mercado ele fica só quando ele se vê sozinho no mercado após eliminar toda a concorrência de baixo preço ele vai subir o preço e vai vender bem caro ou bem menos barato como se tivesse feito alguma coisa para merecer cobrar aquele novo valor mais alto aí está amigos é assim que as coisas são um abraço para vocês que as coisas Vamos lá.